Não, é fácil. Por quê? Porque a profissão dele é mentir. Ele é especialista em mentira. E ele ensinou, e continua ensinando, pelos meios de comunicação, pela cultura, pelos filmes, pelas músicas. Já virou quase que uma lei. E as pessoas, a gente aprende coisa errada e continua fazendo e não para para pensar. Assim, na vida espiritual, ensinam a montanha de bobagem para a gente. E a gente continua fazendo. Na felicidade humana, ensinaram três grandes mentiras. E nós vivemos a vida inteira obedecendo essas três grandes mentiras. Primeira mentira que nos ensinaram. Eu vou ser feliz quando eu conseguir adquirir aquilo que ainda não tenho. Essa é a primeira mentira. Então, a pessoa passa a vida inteira. Ai, eu tenho que conseguir aquilo. Ai, quando você vai ser feliz? Quando eu comprar aquele carro, eu vou ser feliz. Quando eu comprar aquela roupa, eu vou ser feliz. Quando eu mudar de casa, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir um emprego melhor, eu vou ser feliz. Por quê? Está embutida essa ideia. Eu preciso, para ser feliz, ter alguma coisa que ainda não tem. E quando é que você vai ter tudo o que inventa que você precisa para ser feliz? Nunca. Logo, nunca eu posso ser feliz. Percebe? Ah, eu vou ser feliz quando eu comprar um sapato. Antigamente era assim. Eu preciso comprar um sapato. E agora? Agora eu preciso comprar um sapato para combinar com a calça. Um sapato para combinar com a camisa. Um sapato para andar de dia. Um sapato para andar de noite. Um sapato para andar de dia aonde. Aí você tem dez pares de sapato. E não é feliz. Porque você passa na loja e vê o outro par de sapato. Ah, meu Deus. Queria aquele da bolinha verde. Agora eu quero aquele da bolinha que fica para o outro lado. Agora é a moda. Moda é salto alto, depois salto baixo. Quando eu vou ser feliz? Porque eu não tenho aquilo que o mundo inventa que eu preciso ter. E não ter significa não ser feliz. Primeira grande mentira. Que eu não tenho medo. Eu... Eu...